Instituto Butantan afirma que a Coronavac tem eficácia global de 50,38%. A reportagem é de Tereza Klein. A Coronavac tem eficácia global de 50,4%, mostram os dados detalhados apresentados nesta terça-feira pelo Instituto Butantan. O mínimo exigido universalmente é de 50%. O dado apresentado nesta terça engloba todos os voluntários, infectados e não infectados. De acordo com o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a Coronavac teve um importante diferencial em relação às outras vacinas. Enquanto as pesquisas dos demais imunizantes foram feitas em pessoas de diferentes perfis, a fase 3 de testes da Coronavac, realizada no Brasil, foi feita exclusivamente em profissionais da saúde que atuam no atendimento de pacientes com Covid-19, público mais exposto ao vírus. Se é a população em maior risco, se é a população que está submetida a maior carga viral, mas também é a população que vai desafiar a vacina de forma mais intensa. É o teste mais difícil, mais duro que uma vacina pode enfrentar. Nenhuma das outras vacinas foi feita em populações assemelhadas. Na semana passada, o Butantan divulgou o dado de eficácia entre os infectados, que mostrou que a Coronavac tem eficiência de 78% para casos leves e moderados e de 100% para casos graves, o que mostra que nenhum dos que receberam as doses do imunizante precisou ser hospitalizado ao se contaminar com o coronavírus. Em relação à segurança, os testes mostraram que não houve reações adversas graves, apenas reações leves em alguns voluntários, como dor no local da aplicação e febre. A vacina é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Meio dia e 22. A Anvisa informou que está prevista para domingo, dia 17, a reunião da diretoria colegiada que vai decidir sobre pedidos de autorização para uso emergencial, temporário e experimental das vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz contra a Covid-19. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta para análise dos pedidos. As duas instituições apresentaram suas solicitações de uso emergencial na sexta-feira passada. O pedido do Instituto Butantan vale para 6 milhões de doses da vacina e já o da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vale para 2 milhões de doses. Enquanto a vacina não é disponibilizada no Brasil, o aumento das internações causadas pelo coronavírus voltam a preocupar as autoridades sanitárias. Em Caçador, por exemplo, o Hospital Maisé está com 100% da UTI Covid ocupada e a enfermaria para pacientes aumentou de 16 para 30 internamentos nas últimas horas. Essa realidade é quase que compartilhada por outros municípios da região, como os hospitais de Videira, de Joaçaba, de Campos Novos, que também convivem com falta de leitos, falta de respiradores e profissionais de saúde para trabalhar. Em coletiva de imprensa, ontem, o secretário de saúde de Caçador, Roberto Marton, fez um apelo para a adoção das medidas de prevenção, principalmente entre os jovens. A fala dele é geral, ou seja, vale para todos, independente do município da região. Estou aqui hoje pedindo ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, principalmente dos nossos jovens. Os nossos jovens devem ser multiplicadores da necessidade de utilização dos processos, como a utilização de álcool gel, o distanciamento e a utilização da máscara. Todos nós somos um só. Aqui não existe rico, não existe pobre. A necessidade é urgente e precisamos da colaboração de cada cidadão da nossa cidade. É necessário ter consciência e pedir para o seu amigo, por favor, use a máscara. Por favor, use o álcool. Não vamos ter esse contato. Não vamos fumar narguile junto. Não é época disso. Não vamos dividir a cerveja, não vamos dividir o copo. Por isso que nós precisamos dos jovens. Quem faz a revolução no mundo são os jovens. E só eles podem nos ajudar nessa batalha. As ações técnicas, elas estão sendo adotadas dentro de todos os protocolos e dentro de uma ação até maior do que a nossa estrutura permite. O nosso maior desafio é que as pessoas acreditem que é o momento de se unir, de se conscientizar e de multiplicarem essa situação. Isso não é criar situação de terror. Nós não temos necessidade disso. Então, o que eu estou pedindo hoje é emergencial. Mas essa consciência, ela tem que ser plena das pessoas. Isso não é uma fantasia. É importante que essa orientação seja ressaltada para que se evite chegar a pontos como outros países, centros maiores até mesmo aqui no Brasil, de ter que escolher para qual paciente se dar um respirador, né? Colocar em uma UTI. E isso está muito próximo de acontecer, se é que já não está acontecendo e não está sendo divulgado. Em Rio das Antas, o prefeito João Carlos Munareto decretou home office em alguns serviços da administração municipal. Segundo ele, seis servidores da prefeitura testaram positivo para coronavírus e mais 14 novos casos foram confirmados no município nos últimos dois dias. Rio das Antas tem hoje 202 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia, com três óbitos. E ainda 80 pessoas estão sendo monitoradas no município com algum sintoma que pode ser ou não covid.